A arma e ele vai pegar, com certeza, é o que faz sentido Com certeza, com certeza Mas eu acho legal que, tipo assim, muita coisa salvou, muita coisa salvou, tá ligado? Tipo, são pequenas coisas que tipo, nossa, é só um daninho a mais, mas tipo, salva, tá ligado? Isso que é doido Tipo, que a Amelie, tipo, ela amaldiçoou minha arma, né? Meu rifle, meu rifle do Vanderbilt E dava mais dano, tá ligado? Então, aqui, mano, aqui ele ajudou muito, com certeza Tipo, era coisinhas, coisinhas, coisinhas Acho que a Amelie da Amorinha não foi tão triste assim Não, foi triste, mas acho que a pior cena foi o Adrian chegando com a Amorinha, assim Tipo, mano, alguém chama a Návia, por favor Ela tá bem, acho que ela tá dormindo Foi muito ruim, foi muito ruim, tadinho Mas foi uma cena foda, tipo assim A gente consegue diferenciar uma cena Dá pra ser triste e foda, tá ligado? Essa é a parada Eu não queria que tivesse acontecido, claro Mas foi muito foda a cena Foi tipo, nossa, foi impactante Acho que toda cena que causa muito um sentimento é da hora, tá ligado? Ou uma cena que, pô, você fica muito feliz, uma cena que fica muito triste Uma cena que fica muita raiva Isso é legal Tchau